Vou deixar de faltar O seu amor foi sempre muito mais do que eu sonhei Pra mim, sempre mais do que eu mereci Faz o quê? Deixa que eu sonhei Amém E sonha comigo Sonha comigo Sonha comigo Dois tempos eu acolho E sonha comigo Sonha comigo E vou acordar Pela e perdoa Pela e perdoa O seu amor foi sempre muito mais do que eu sonhei Pra mim, sempre mais do que eu mereci Faz o quê? Sonha comigo Sonha comigo Sonha comigo Estou esperando E sonha comigo E sonha comigo E quando a coisa Amém